Moisés não precisa saber que eu tô desesperada pra ficar com ele. Por quanto tempo a senhora acha que vai conseguir fingir? No jogo do amor. Moisés, quer me encontrar no jardim? Parece que ele está decidido a te conquistar. A melhor estratégia é permanecer no ataque. Você aceita dessa vez? Hoje, oito e meia da noite. Irre-me, César. A única coisa que me interessa agora é você. No jogo da vida. Preciso conversar com você. Foi bom você vir porque empatamos o Amicés. Também preciso falar. Permanecer no ataque pode desrecadear a guerra. Os Dez Mandamentos.